A abertura de uma nova fenda no vulcão Cumbre Vieja está a causar preocupação na ilha de La Palma. A nova corrente de lava segue em paralelo à que já existia e coloca em risco novos edifícios e terrenos agrícolas. Nesta sexta-feira, 12 dias depois da erupção, a lava continua a fluir em grandes quantidades para o mar, num fluxo contínuo. Para além da nova fissura no vulcão, foram registados oito novos terremotos de magnitude 3.5 na escala de Richter. Segundo as informações do Instituto Nacional Geográfico de Espanha, os sismos foram registados em diferentes partes da ilha. As autoridades continuam a avaliar a qualidade do ar ao longo da costa. Os níveis de dióxido em chofre aumentaram e ainda não representam uma ameaça para a saúde, mas o governo da ilha aconselhou os residentes locais a não saírem para o exterior. A erupção do Cumbre Vieja já destruiu mais de 700 edifícios e 260 hectares de terrenos agrícolas.